Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Não reparo meu rosto. Seja muito bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Dani Soares. Estou aqui brigando com a câmera que eu não sei onde é o foco. E hoje eu vim ensinar para vocês que deseja ter uma renda extra. Isso mesmo, uma renda extra. E eu estou num ambiente agora diferente, né? Estou na minha cozinha e eu vou ensinar para vocês a fazer sabonete artesanal, tá? Para venda, para você que deseja ter uma renda extra. Me acompanha aí, vou passar alguns materiais, vou deixar aqui no link da descrição para vocês, aonde eu comprei, que eu comprei, a maioria dos materiais eu comprei na Shopee. E vou deixar aqui na descrição para vocês, tá? Para vocês se basearem, tá? As essências, as formas. E vou apresentar para vocês os meus materiais. Então, meus amores, aqui eu tenho um corante. Vou deixar aqui na descrição, tá? Para vocês. Todos os materiais que eu comprei, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu tenho esse becker, né? De medidor. Comprei também aqui na... Comprei na Shopee também. Se você não tem o becker medidor, você pode utilizar uma tampinha dessa para medir. Tem uma essência. Peguei a essência de maracujá. O extrato de amêndoas, né? Que amêndoas, ele deixa a nossa pele sedosa. Tenho aqui umas sementes de maracujá. Vou triturar ele no liquidificador para pôr na nossa... Nosso sabonete. E eu tenho o lauril. O lauril que vai fazer toda a diferença no nosso sabão, no nosso sabonete, que vai proporcionar o nosso sabonete à espuma. Isso mesmo. Vou usar... Utilizar uma espátula de silicone. Aqui eu tenho várias formas. Tenho essa forminha aqui, ó. De morango, de silicone. Tenho essa forminha de flor. Tenho essa forminha aqui, que é maravilhosa, que eu faço sabonetezinhos para lembrancinhas de pitanga. E o tão queridinho, né? Essa forma. E lembrando que os materiais que você vai usar, você não vai usar só uma vez. Você vai usar para várias fabricações. Tenho essa forminha também de ABS. Esse aqui, também, de ABS. Está até meio amassadinha. E vou deixar para vocês também na descrição o vendedor aqui na Shopee. Eu tenho essa leiteira também, que ela serve para você fazer sabonete, fazer velas. Eu também faço velas aromáticas. E aqui, a nossa tão queridinha base. Gente, lembrando que essa é a base que eu utilizo, tá? Não estou ganhando nada para poder fazer a pubre dessa marca, tá? Eu vou deixar também na descrição. Eu comprei várias dessa. E eu vou... A gente vamos usar a metade dela, tá? Mais o que... Então, é isso. Esses são os materiais, tá? Que a gente vai utilizar. Então, aqui, meus amores, eu vou triturar. Como o nosso sabonete vai ser de maracujá, eu vou triturar essas sementezinhas desidratadas de maracujá no meu liquidificador. Vou botar só um pouquinho. Vou triturar um pouco. Então, aqui, eu vou triturar a minha sementezinha de maracujá rapidamente. Vou pôr uma musiquinha para vocês não ouvirem o barulho. No meu... Na minha semente de maracujá. E agora, vamos embora para a fabricação. Então, aqui, meus amores, eu tenho... Botei um pouquinho d'água nessa panelinha aqui. Essa panelinha, ela é velhinha, tá? Não reparem. Aí, eu vou colocar a água para ferver. Botar água. E vou colocar a minha base aqui. E vou cortar a minha base de glicerina, tá? Só que a minha base de glicerina, ela é branca, tá? E eu vou colocar essa água para ferver. E eu vou cortar a minha glicerina para poder ajudar a diluir rapidamente a minha base. Aqui, então, tá a minha base, como vocês viram, tá? Eu gosto muito de trabalhar com essa... Da nossa terra, né? E vou cortar... Vou cortar aqui essa base. Vou cortar essa base. E já volto com você. Aqui, eu vou cortar a base. Estou colocando ela lá em cima dessa tábua aqui. A tábua está esterilizada. Estou usando uma faquinha velhinha. E vou cortar toda a minha base de glicerina branca. Ela é macia. Ela é muito boa. Então, aqui eu vou colocar a minha base de glicerina. Para derreter. Lembrando que aqui só tem a metade da base, tá? Metade da base de glicerina. Vou adiantar esse processo aqui. Quando eu tiver toda derretida, eu volto com você. Então, aqui, meus amores, voltando. A minha base tá derretida. Vou retirar. Para a gente começar a fazer o nosso sabão. Aqui, no daqui medidor, eu vou colocar... 40 de laurel. Doni, por que você vai colocar 40? Gente, eu vou colocar para o nosso sabonete. E isso aqui que vai fazer o nosso sabonete fazer bastante espuma, sabe? Uma boa qualidade. Vou colocar o laurel. Mexendo, né? Vou mexer. E a nossa essência. Dá uma sacudida. Então, aqui a essência. Vocês viram? Deu uma sacudida. Vou colocar... Então, aqui, ó. 20 ml de essência. 20 ml de essência de maracujá. E a mesma quantidade, vou colocar do extrato de amêndoas. Vou colocar o extrato de amêndoas. 20 ml de amêndoas. Né? Do extrato. Vou colocar o extrato de amêndoas. Lembrando que é 20 ml de extrato de amêndoas. Vou colocar agora umas gotinhas. Umas gotinhas da nossa... Da nossa... Nosso corante. Vou colocar agora umas gotinhas do corante amarelo. Que vai dar a tonalidade do nosso sabonete de maracujá. Eu tô colocando no olhômetro, tá? Você vê a cor que você quer o seu sabonete. Olha, que coisa linda, gente. A gente vê a mágica acontecer. Vocês não tem noção, né, João? Ah, o cheiro que tá aqui. O cheiro de maracujá. Vou colocar mais umas gotinhas. Porque eu quero o meu sabonete mais amareladinho. Dar o zoom aqui dentro aqui pra você ver. Pra elas verem. Então, meus amores. É, pra você que deseja ter uma renda extra. Pode fazer pra presentear. Pra vender pra família. Agora eu vou colocar a minha semente triturada aqui, ó. De maracujá. Que vai dar toda a diferença. Dá o zoom aqui dentro. Olha que coisa mais linda. Que coisa linda. Que tá ficando... Eu achei que ficou com pouca semente. Então eu vou colocar... Pra dar uma diferença. Mais um pouco dela inteira. Mais um pouco da minha semente inteira. Que é pra nossos clientes ver, né, que realmente é feito do maracujá. Então aqui, ó. Eu vou mexer até ela dar mais uma engrossadinha. Pra gente colocar na nossa forma. E vou deixar aqui na descrição do vídeo. Todos os materiais aonde eu comprei. Eu não... Essa forma aqui. Eu vendo ela. Um sabonete. Eu vendo... Um sabonete. Eu vendo por 10 reais e 50 centavos. Dependendo da sua cidade aí. Você pode vender até mesmo por 12 reais. Esse sabonete. Ele é um sabonete massageador. Tá? Ele é um sabonete de massagem. E esse daqui, quando eu vendo o simples, eu vendo a 8 reais. Essezinho aqui. Cada sabonete. E eu faço vários. Vários sabonetes. Esse daqui, normalmente sempre pega... Essa forma aqui, normalmente sempre pega uma... Pega meia base. Por causa da... Da fundura, né? E é isso. Agora vamos... Despejar... O nosso sabonete. Aqui, eu posicionei. É uma base reta, tá? Posicionei... A minha forma. Agora vamos... Dá o zoom aí, João. Vamos encher a nossa forminha. Sempre mexendo. Para os nossos maracujá. Nossas sementes de maracujá ficam bem posicionadas. Gente, vocês não tem noção do cheiro que tá aqui. Maravilhoso, né, João? Uhum. Como eu falei pra vocês, normalmente sempre... Essa forma, ela é meia... Gulosinha. Ela pega sempre... Meia base, né? Da grecerina branca. Vou encher mais um pouquinho essa daqui. E eu acho que vai dar umazinha. Eu acho que vai dar uma... Da pequena. Então... Vou acrescentar o restante aqui nessa forma. E é isso. A secagem é super rápida. Vou deixar secar. E já volto com vocês desenformando. Nossa belezura. Aqui, meus amores, ó. É só você dar uma leve puxadinha. Na forma. E pressionar, ó. Soltou. Aqui, pra limpar as bordas. Você passa assim, ó. O dedo. Que ainda tá meio... Meio úmido ainda. Dá pra você sentir que ele tá meio úmido. Meio molhado. Ele tá duro. Mas ainda seca mais, tá? Então, nossa sabonete ficou assim. Olha que semente. Que coisa linda. Essa semente, ela vai... Ele vai proporcionar uma esfoliação na sua pele. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa linda. Nossa, um sabonete de maracujá. E agora, eu vou desfazer o outro. Meus amores. Essa forminha aqui, ela dá um pouco de trabalho pra retirar. Vocês têm que soltar a lateral, tá vendo? Solta toda a lateral. Pede ajuda a alguém na hora de desenformar ela. Pra ela não quebrar essas pontinhas do sabonete amassageador. Além dele ser um sabonete de massagem, ele é um sabonete esfoliante. Tá vendo? Que é a semente do maracujá. Que coisa linda que fica. Olha que lindo que fica. Então, ele é um sabonete amassageador e é um sabonete esfoliante. E é isso. Eu vou desenformar o restante aqui. Pedir a ajuda do João Gabriel. Pra desenformar o restante. E volto embalando com vocês. Então, aqui, meus amores, a gente vamos embalar o nosso sabonete com papel filme. Então, pra tirar toda essa rebarboazinha que fica aqui na lateral, você pode tá passando o dedo, tá? E agora a gente vai embalar, né, João Gabriel? Sim. Bota aqui. Aqui eu tenho papel filme. O que a gente vamos fazer, ó? Vou virar pra embalar. O que a gente vai fazer, gente? Vamos virar ele. Assim, ó. Do lado ao contrário. E vamos embalar o nosso sabonete. Deixa eu dar mais. Deixa eu dar mais um pouquinho aqui. E aí Vamos virar ele. E vamos, ó. Dá uma leve girada e vamos... O papel filme, ele agarra, tá vendo? O que que vamos fazer? Vamos tirar o ar. Tirei o ar. Tirei o ar. Dei uma leve rodadinha aqui, ó. E... Meu papel filme agarrou no meu sabonete. Então é isso, ó. Tá embaladinho. E agora eu vou fazer o quê? Vou colocar a nossa etiqueta. A nossa etiqueta, né, de... Produtos artesanais. Não sei se dá pra dar o zoom. Cadê aqui? Produtos artesanais. Aí agora, o que que a gente vamos fazer? Vamos passar a etiqueta. Vou botar a etiqueta aqui. Mostrando pros nossos clientes que é um produto artesanal. E é isso. Vou embalar tudo aqui e já volto com vocês. Voltando aqui, meus amores, na parte de embalagem do nosso sabonete. A gente vai precisar de papel filme. Eu deixo meu papel filme na geladeira. Pra ele... Na hora da gente soltar o papel filme, ele tá... A gente conseguir envelopar, né, o nosso sabonete. Então aqui, ó. Eu tenho... A... As etiquetas. Deixa eu dar o zoom pra vocês. A etiqueta, ó. Produtos artesanais. Vou deixar também na descrição. Vem... Se eu não me engano... É, vem 100 unidades, tá vendo? 100 unidades. Também esse coraçãozinho, né? Essa etiqueta. Que faz toda a diferença na hora da venda do nosso produto. A embalagem conta muito. Essas folhinhas de seda, assim, ó. Pra gente fazer uma caixa, né? Montar nossa caixinha. Aqui eu tenho essa caixa. Já deixei algumas aqui montadinhas pra vocês verem. Essa aqui cabe dois sabonetes. E essa caixinha aqui, ó. Que cabe um sabonete. Essa caixinha. Eu vou montar ela. E... Vou pra entregar o meu cliente. E também as sacolinhas, né? Porque faz toda a diferença na hora da gente entregar um produto pro nosso cliente. O carinho, né? O nosso carinho na hora da entrega. Mesmo que seja um produto artesanal, a gente temos que caprichar na hora da embalagem. Pra o nosso cliente, né? Ficar satisfeito. E ele vê o nosso cuidado, né? Com o nosso produto. Vou mostrar pra vocês também uma forma. Como vocês viram, eu tenho esse cenáriozinho aqui, ó. Eu vou tirar as fotos pra poder fazer a divulgação do meu produto. E vou ensinar vocês também a fazerem isso, tá? Criar a foto, criar um mini cenário pra você tá fazendo a foto pra divulgação do seu produto artesanal aí na sua casa mesmo. Então, aqui, meus amores, eu montei minha caixinha, tá? Eu vou... O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu papel. E vou cortar pra gente fazer uma embalagem pra colocar na nossa caixa. Vou cortar. Esse papel, ele rende muito. Muito. Vem sem folhas. E você vai embalar cada caixinha com um pedacinho, gente. Um pedacinho só. Você vai utilizar na sua caixinha. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Aqui, eu vou, ó, pra dar aquele capricho. Vamos dobrar pra caber melhor. Então, aqui, ó, vou fazer uma caminha. Feito isso, vou colocar o sabonete aqui. Vou colocar meu sabonete aqui. E... Já embalado no papel filme. E vou fazer toda a decoraçãozinha da minha caixa. Aqui, meus amores, é a parte que vocês vão fazer a divulgação do seu produto. Eu tenho esse cenário aqui, como eu havia falado no vídeo. Tenho esse cenário. Agora, a gente precisa tirar a foto pra fazer a divulgação do nosso produto. Eu tenho aqui, ó, uma tábuazinha. Né? Um descanso de copo de coração. Vou fazer o quê? Vou montar um mini cenário. Vou colocar aqui, ó, nesse meu cenário. Vou colocar o meu sabonete. O que que eu vou fazer? Olha, que coisa linda que já tá. Vou aproveitar, tirar logo a foto pra capa. No vídeo. Então, esse é um cenário. Aqui você pode estar filmando. Pronto. Agora, montei meu cenário. Né? Minha... Tirei minha foto. Já aproveitei e tirei minha foto agora aqui da divulgação do meu produto. Vou tirar mais uma. Vou tirar agora de cima. Vocês vão ver que aqui, essa foto que eu tô tirando, vai ser a foto de capa do meu vídeo. Olha que coisa linda. Agora, eu ensinei vocês a montar a caixinha, né? No vídeo, mostrei vocês a montar a caixinha. O que que eu vou fazer? Eu vou pôr o meu sabonete aqui. Vou montar um kit. Posso montar um kit pra tá vendendo. Então, um kit desse aqui, eu costumo vender por 20 reais. Esse meu kit. Aí, eu vou fechar minha caixinha, né? Vou passar um durex. Vou colocar... Vou colocar um coraçãozinho em cima. Aquele coraçãozinho. Vou colocar aqui em cima. E olha o charme que já fica. Vou fechar e vou vender. E aquela bolsa que eu mostrei pra vocês, é pra gente tá oferecendo um produto de ótima qualidade pros nossos clientes. Então, assim, ó. Eu posso colocar um... Aqui nessa caixinha, vai um sabonete. Nas caixinhas, vai um sabonete. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Já curta, se inscreva, compartilha. Para me ajudar neste canal. Tchau! 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 Tchau!